Bom, gente, hoje eu vou gravar falando sobre lápis de cores, né? Eu vou começar mostrando os lápis da Fábio Castel e vou começar pelo misturinho. Vou mostrar a vocês como são esses lápis. Tem muita gente que não conhece, ainda não viram, né? Os lápis, né? Eles são bem interessantes. São bem diferentes. Eles, aqui na embalagem do lápis, né? Vem mostrando a cor que vem na ponta do lápis. As cores que tem aqui são as cores que vão ter no lápis. São três cores que cada lápis possui, né? É uma caixa com 12 cores, né? Gostei muito. Fábio Castel é Fábio Castel, né? Vou mostrar um outro também da Fábio Castel, que é esse aqui, com 18 cores, né? Que são os lápis neon, metálico e pastel. Também são muito bons. Gostei de todos eles. Maravilhosos. São os metálicos, os lápis pastel, neon. Todos eles, a cor é bem forte. Eu achei que o lápis pastel fosse uma cor bem clarinha, por ser lápis pastel, mas muito pelo contrário. Ele imprime uma cor muito forte no papel, realmente é um lápis super pigmentado. Agora eu vou mostrar pra vocês o Fábio Castel, esse de 12 cores, que faz 24. Ele vem com um lápis de escrever, né? Vem com dois lápis de escrever, lápis normal. E vem com duas cores, né? Em cada lado. Ele é igual o lápis comum da Fábio Castel, o Eco. Só que a diferença é que ele é assim, né? Ele vem com duas cores, né? Uma em cada ponta. É a diferença que ele tem. Tem também o giz de cera, né? Essa caixa que vem com três lápis neon, né? Também gostei muito. Comprei por causa do lápis neon, porque eu não tinha visto ainda lápis de cera com lápis neon, assim, cor neon, né? E comprei pra experimentar, pra ver como seria. Agora tem o outro também aqui. Da Fábio Castel, que muita gente também tem, que é o de 48 cores, né? Que também tem bastante variedade de cores, por ser 48 cores. Ele tem uma gama bem forte, assim, de cores, né? É aquele lápis que muita gente quer, porque tem bastante variedade de verde, rosa, lilás, amarelo, laranja, né? E vou mostrar pra vocês também o outro lápis, que é esse daqui, da Multicolor, né? Que muita gente conhece, outra, uma maioria não conhece, né? E também muita gente desconhece que esse lápis é da Fábio Castel. Sim, Multicolor é da Fábio Castel. É a segunda linha da Fábio Castel. Ele tem a mesma qualidade na cor. Imprime a mesma cor dos outros lápis. A inferioridade dele está na madeira, que é uma madeira mais seca. Dependendo do tipo de apontador que você usa, ele não vai apontar muito bem, vai começar a esfarelar, quebrar. Essa é a diferença desse lápis. Um outro lápis também, que é da Fábio Castel, é o Cromos. Eu também só consegui encontrar essa de 12 cores. Não sei se ela, se essa marca existe em outras quantidades, né? Eu só realmente vi até hoje com 12 cores, né? Também da Fábio Castel. Também tem a mesma qualidade, a cor é muito boa, como eu falei do Multicolor. Só a madeira que é um pouco inferior. Um outro também, que também é da Fábio Castel, é o Happy Timing. Esse também não tem como falar desse lápis, porque ele é tão... A tinta dele é tão forte, que por acaso você está pintando um desenho e já pintou o anterior. Se você encosta a mão e de repente você acaba até borrando um pouco do lado, porque ele realmente tem muita tinta. Ele tem um colorido bem forte. Então, quanto ao colorido dele, é maravilhoso. E a madeira dele também não é tão boa exatamente como a da Fábio Castel. Mas não chega a ser ruim. Então, é um lápis que eu recomendo muito, é o Happy Timing. Porque ele tem um preço bem em conta e a qualidade dele é igual a da Fábio Castel, o lápis primeira linha. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu também tenho esse giz de cera aqui da Acrilex, também que é muito bom. É o lapisão, né? Ele é chanfrado, triangular, né? Gostei muito também desse lápis de cera, né? E tem um lápis aqui que eu até hoje não vi ninguém mostrar esse lápis na internet. Já pesquisei até na internet pra saber se tem, quanto custa, onde tem. Não encontrei. Ele vem com apontador, vem nessa embalagem aqui. É o lápis multicolor. Vem com seis cores. É aquele lápis que imita muito da Caenor, aquele Magic Color. Só que a ponta não é igualzinha àquela, né? Aquela tem tipo uns quadradinhos aqui na ponta, né? Esse, a capa aqui do lápis imita muito o da Caenor. Tem essas cores aqui na embalagem. Também gostei bastante desse lápis. Tem o aquarelável da Acrilex, né? Que na época foi o único que eu encontrei, né? Aqui, né? Na febre de lápis, né? Você é difícil, às vezes, você encontrar, né? Agora você já tá encontrando com mais facilidade, né? As pessoas já estão repondo mais os estoques de lápis. Mas, em algum tempo atrás, tava difícil encontrar lápis de cor, principalmente aquarelável. Então, foi o que eu encontrei na época. Não desmerecendo o da Acrilex, logicamente. O da Faber-Castell, ele tem mais pigmentação. Mas, o da Acrilex também é bom. Vocês podem comprar que não vão se arrepender. Eu tenho também o da Atriz. Também, não sou desse time. Foi também o único que eu encontrei da Atriz. Eu comprei por curiosidade, pra saber se realmente funcionava ou não. Também só achei de 12 cores. E achei um outro também, que tem um nome parecido. Eu não sei se a fábrica, se eles são da mesma. Ou só coloca nomes diferentes. Ou se realmente são diferentes. O da Atriz e o da Cis, né? Também, realmente, só encontrei com 12 cores. Encontrei um outro também, que é da Atriz. Que é esse daqui. Eu comprei porque eu achei bonitinha a caixa, né? Com a bonequinha, né? Mas, também, é a mesma coisa que o outro. Ele tem, achei bonitinho, que ele tem a capinha, assim. Toda, cada cor do lápis tem a capinha com a cor da mina, né? Achei bem bonitinho, por isso que eu comprei. Comprei pra experimentar também, pra testar. Pra saber se era realmente bom. Agora, tem um outro lápis aqui, da Maped. Que eu amo esse lápis. E ele vem nas bandejinhas, assim. O que facilita muito. Ele não mistura dentro da caixa. Não faz bagunça, né? Então, é um lápis que eu gosto muito, uso bastante. Ele é bem pigmentado. Ele tem a mesma qualidade que o Faber-Castell. Imprime a cor bem forte, né? É um colorido muito bom. Então, nota 10 pra esse lápis. Eu comprei um outro também, naquele repente de comprar. Vamos ver se é bom e tudo. Mas, olha, sinceramente, esse lápis de cor da Léo Léo Flex, não tá com nada, né? São 36 cores. Tudo bem, eu comprei baratinho, né? E tudo, mas, sinceramente, não vale a pena. Já vi muita gente falando sobre o Léo Léo, ouro. Diz que ele tem uma qualidade muito boa. As cores são fortes, né? Mas, não encontrei aqui, né? Também não fiquei procurando, né? Depois que eu fiquei sabendo disso, né? Eu já tinha muito lápis de cor. Então, não me interessei muito a comprar. Porque já tem muito lápis de cor, né? Então, achei desnecessário. E comprei também essa caixinha de lápis hidrocores, né? Que eu gostei da caixinha, né? Eu queria a rosa, mas já tinha acabado. Porque tem da caixinha rosa e da caixinha azul. Então, ele tem essas cores, assim, bem fortes. Então, quando você usa o lápis também, a canetinha hidrocor, ela imprime a mesma cor que tá aqui. Então, achei bem legal. Gostei muito, né? Então, tô usando bastante. Comprei também essas canetinhas, que elas parecem muito com canetinhas da Bic, né? São canetas mesmo. São canetinhas mesmo. Essas várias cores são canetas. Canetas de escrever. Só que são coloridas, né? Então, quando você tem um detalhe pequeno, às vezes você quer colorir. Muitas vezes, você, com o lápis, mesmo que a ponta seja bem fininha, às vezes você não consegue colorir exatamente da grossura do desenho, as canetinhas são ótimas pra isso. Eu tenho também a caneta gel. Essas também compradas no I-99. Essas daqui são com glitter, né? São bem legais também. Mas é aquele tipo. Quando ela tá nova, você tem que ter bastante cuidado porque elas vazam pro outro lado. Com o passar do tempo, como eu já falei no outro vídeo, esses tipos de caneta, como hidrocor e tudo mais, elas deixam evaporar um pouco o álcool e não aparece muito do outro lado. Mas elas realmente vazam. Essa daqui também. É do I-99 também. Tem uma paleta bem boa de cores. São 24 cores. Também são ótimas. Também no começo elas vazavam bastante. Elas não estão vazando mais. São canetas hidrocor comum. Aquela ponta que não é nem muito fina, nem muito grossa. É uma ponta média, né? Eles agora também não estão mais vazando pro outro lado. São bem pigmentadas, bem coloridas. Vou mostrar também um outro lápis aqui, que eu não sei se vocês também conhecem, que é esse lápis aqui da Big Color, né? Não conhecia também. Eu procurando material de papelaria, entrei em uma papelaria e por acaso vi esse lápis. Me interessei porque era diferente. Eu não conheço. Ele é... Não sei se dá pra vocês verem. Ele tem duas cores. Um lado ele tem uma cor, outro lado ele tem outra. Esse aqui é roxo com amarelo. Então, cada um tem uma cor. É o que tá aqui na embalagem dele. O que tem por fora é a cor que ele vem. Né? Gostei muito porque ele é bem parecido com misturinha. Se você usar ele rodando o lápis, igual a gente usa o misturinha, fica igualzinho o misturinha. Só que o misturinha tem três cores. E essa tem duas. Encontrei também no bazar essa caixinha aqui de lápis da Wiener. Não sei se vocês conhecem, né? Que eu também não conhecia. Fiquei conhecendo agora. São lápis de cores de uma qualidade bem inferior. A embalagem do lápis é plástico. Não é difícil de apontar. Só que a mina é bem fraquinha, né? Não valeu a pena. Não gostei muito, não. E o lápis preto, ele é lápis de escrever. Não é o lápis de cor, né? Eu não gostei por causa disso, né? Eu também uso canetinhas de outras marcas. Que eu uso essas daqui também, que eu também não conheci. Encontrei numa banquinha que vende material só de papelaria, que é a banca do Max, que fica no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega. E gostei bastante delas. A Neon é bem... Bem bonito. São bem bonitas. E comprei essas daqui também, da Compactor também, que vem naquelas embalaginhas de plástico, que também não tenho mais, né? Gostei muito das canetas. E vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês, que eu tenho. Que eu já até fiz um teste num vídeo meu, né? Que são os lápis de pastel, né? Giz de cera pastel, né? Que eu tô gostando bastante. Mas tem que saber usar, porque pra fazer fundo, ele é um pouquinho complicado, né? Eu gostei mais, no caso, pra usar pra pintar com pincel. Eu até já mostrei no vídeo anterior. Então, por hoje é só, gente. Fica a minha dica pra hoje, né? Dos lápis que eu uso e... O que eu gostei e o que eu não gostei. Não deixem de dar um gostei, se vocês gostaram, de me seguir, comentar o que vocês acharam, me pergunte alguma coisa. Eu futuramente pretendo fazer uma... mostrar como funciona cada lápis, a cor que ele imprime no papel. assim que eu tiver tempo, eu vou fazer isso pra mostrar pra vocês. Um beijo e até a próxima.